A história de como o Spotify foi criado pode até parecer ali desinteressante, uma coisa assim, pra que eu vou assistir uma série sobre isso? Mas quando você dá play em som na faixa, você emerge em tudo que tá acontecendo e essa história é tão divertida, tão engraçada, tão didática, que ela vai te deixar entretido ali em seis episódios, você vai ficar preso nessa história, não tô zoando. Essa minissérie da Netflix é surpreendentemente boa e você precisa dar uma chance pra ela. Eu vou te convencer nesse vídeo a assistir, ela é muito curtinha, vai valer seu tempo, você não vai se arrepender. Então, por favor, fica aqui comigo pra eu falar sem spoilers sobre ela nesse vídeo de hoje. Antes de começar a falar, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante, se inscreve no canal pra próximos vídeos de séries de filmes e comenta lá embaixo se você pretende assistir. E se você já assistiu, me conta o que você achou, porque eu quero muito que vocês comentem bastante porque quanto mais comentário, mais o vídeo engaja e mais pessoas vão receber ele e mais pessoas vão assistir essa série maravilhosa na Netflix. Então, bora lá falar sobre ela. Esse ano, nós tivemos várias séries sobre visionários. Tivemos The Dropout, Super Pumped, We Crashed. Algumas dessas foram legais, como Dropout, We Crashed também foi daorinha, Super Pumped nem tanto, tem o vídeo das três aqui depois que vocês quiserem assistir. E é incrível como o som na faixa consegue ser tão diferente de todas essas séries que eu acabei de mencionar. Essa série da Netflix é baseada ali no livro Spotify Untold. E diferente de séries americanas, que geralmente colocam uma pessoa ali no centro e toda a história gira em torno dessa pessoa, como se essa pessoa fosse a única que criou a tal empresa e que fez tudo, aqui nessa nova série da Netflix isso não acontece. E ela tem uma personalidade tão forte que ela deixa sua marca logo quando você finaliza ela. Você vai ficar pensando nessa minissérie depois que ela acaba. Na trama, nós conhecemos o sueco Daniel Wick, um programador que estava trabalhando em uma empresa que não aproveitava todo o seu potencial e ele tinha o soro de trabalhar na Google, mas ele foi dispensado por não ter faculdade. A mãe dele sempre amou música e ele também cresceu amando música. Porém, ele não comprava CDs, ele só baixava músicas piratas no torrent. E as músicas piratas, além de demorarem para ser baixadas, ainda eram ilegais e viam com diversos problemas. Início, o Daniel pensou em um modelo de negócio onde ele pudesse colocar várias músicas em um único lugar e ele então idealizou o aplicativo Spotify, mas ele também teve grandes empecilhos que eram as gravadoras desacreditadas nesse tal projeto. Porém, aos poucos, o Daniel foi ali se tornando o homem mais poderoso da indústria musical global porque ele conseguiu fazer com que a ideia fosse para frente. E como eu já mencionei, séries americanas, por exemplo, giram em torno de só uma pessoa como, por exemplo, o Daniel, que é o fundador ali do Spotify. Mas aqui nessa série, eles usam os episódios para mostrar a perspectiva de cada pessoa envolvida na criação do Spotify. Então, cada uma das pessoas que vai aparecendo nos episódios foi uma peça vital para o grande quebra-cabeça que nós conhecemos hoje como um aplicativo ali de música. O Spotify basicamente só nasceu porque toda uma engrenagem estava ali girando, fazendo com que as coisas funcionassem. O primeiro episódio, por exemplo, é focado no Daniel, interpretado perfeitamente pelo Edwin Andrewy. Já no segundo, nós vemos ali um executivo de uma gravadora que trabalhava para a Sony e depois foi para a Universal. Ele estava na época ali, entre 2004 e 2005, bem assustado com o uso desenfreado do torrent, né? A indústria musical estava passando por problemas e ele acabou até se tornando um dos afiliados do Spotify. Nós também vemos um episódio focado na advogada que correu atrás para conseguir os acordos com as gravadoras. Também vemos um episódio sobre um codificador do aplicativo que lutou ali para encontrar a perfeição para que o Spotify funcionasse da maneira correta. Também tivemos o belíssimo episódio sobre o cara que investiu dinheiro no Spotify. E para finalizar, tivemos o último episódio focado em uma cantora e em como o Spotify afeta a indústria musical atualmente. Então a série começa lá em 2004 e 2005 e se finaliza nos dias atuais. Todos esses episódios que eu acabei de mencionar para vocês são ali conduzidos com uma maestria que é complicada de ser explicada nesse vídeo. Porque só você vendo o quão belo são os episódios que vocês vão entender o que eu estou falando. O foco em cada um dos personagens e nas suas histórias e a forma com que cada história consegue ser única, porque cada um tem uma perspectiva de vida diferente, isso é incrível, é fantástico. E também é muito bom ver que a série consegue intercalar bem a passagem do tempo e a gente também vai notando como as coisas mudaram desde o começo do Spotify, as virtudes deles eram uma e depois elas acabaram se tornando outra. A série até termina ali num momento bem reflexivo que te deixa incomodado propositalmente para que você pense sobre o quão complexa essa história é. E como a ideia desse cara, né, do Daniel, acabou mudando a vida de muitas pessoas. Até mesmo a vida de uma das melhores amigas dele. A narrativa aqui dessa série é muito inteligente e traz um dinamismo inacreditável para cada episódio. À medida que você vai assistindo, você vai devorando um atrás do outro. Eu amei todos os episódios dessa série, mas pra mim o do programador foi um dos mais geniais graças a um plano sequência sobre servidores e peer-to-peer, que eu acho que quem conhece, né, vai entender o que eu estou falando, mas eu fiz sistema de informação, sou formado nisso, então foi muito bom ver uma série trabalhando isso da maneira que eu gostaria, por exemplo, de ter visto na faculdade, sabe, foi tão dinâmico, tão explicativo, muito bom. Não que meus professores da faculdade foram ruins, tá, professores, eu amava vocês, alguns, a maioria, vai. Também adorei a abordagem sobre o machismo na indústria fonográfica, a série também consegue navegar pelos corredores aí nesse episódio e traz o jogo de câmera impecável. E, claro, a gente também tem um debate bem discreto, mas muito bem feito, sobre TDAH, que trouxe um dos enredos mais emocionantes de diversificados pra essa série. É uma coisa que você não espera e, quando acontece, você fica, nossa, eles conseguiram até introduzir isso e fazer com que a trama fluísse da mesma maneira. E, claro, a série se finaliza com um grande debate sobre o impacto do Spotify na vida dos músicos e como a grande parte dos royalties das músicas ficam pras gravadoras e também uma parte pro Spotify. A plataforma de streaming tinha uma proposta muito diferente no começo do que ela tem hoje em dia. E isso abre um debate tão bom que, no final, você fica com um gostinho de quero mais. E é interessante também pensar que muita gente nunca foi atrás da história do Spotify. A gente vai descobrindo que coisas que parecem tão pequenas eram um caos na época que foram ali criadas, idealizadas. Como, por exemplo, o debate sobre o freemium e o premium, que são as duas opções do Spotify. Um Spotify é de graça com anúncios e outro é pago sem anúncios. E nós vemos na série que isso acabou gerando muitas discussões ali entre a equipe. A gente vê que isso acabou se tornando uma coisa muito caótica pra todos os executivos do Spotify. E também a gente nunca pensou que a Taylor Swift se tornaria um grande empecilho pra essa empresa, já que eles perdiam 500 milhões a cada dia que ela não tava na plataforma deles. Vocês lembram quando a Taylor Swift não tava lá? Foi o momento que eu sofri, hein? Porque como que eu ouvi as músicas da lourinha? Difícil. Só concluindo aqui, essa série é um pedacinho da história que, às vezes, a gente não vai atrás. Ela consegue condensar o que ela necessita pra entregar pra gente um conteúdo muito bom que agregue ao que a gente tá vivendo hoje em dia. Então, é aquele conteúdo que você vai conversar com os amigos. Nossa, sabia disso do Spotify? Sabia disso, daquilo? É uma coisa legal, sabe? E ela é feita com tanto cuidado, com tanto carinho. Tem performances excelentes que nunca deixam a desejar. Tem uma direção sagaz que faz com que a gente nunca perca a atenção. A trilha sonora da série também, é claro que é maravilhosa. E o debate entre Spotify versus músicos é um dos pontos altos da série que te faz ali parar e refletir. A indústria musical é muito traiçoeira. Não parece, mas é. E quem não sabe sobre esse assunto, eu, no caso, já sabia um pouco sobre isso. Mas quem não sabe, eu acho que vai ficar até um pouco assustado, né? Que os músicos não ganham muito dinheiro em relação às músicas que eles postam. Então, é meio estranho, assustador. E você fica pensando, nossa, eles fazem um trabalho incrível. Eles não recebem bem por isso. E é legal que a série explana muito isso. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre essa série. Vamos lá na Netflix assistir, pelo amor de Deus. Se vocês já assistiram, me contos que vocês acharam que eu amei demais essa série. Eu quero portar ela pra todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Deixa o like. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Grande beijo. E tchau. E tchau. E tchau.